A dormir-se bem disposta a sonhar com o meu amor Eu sonhei que dava a costa das redes tão pisca do louco E aí a cor do ouro, as sardinhas pranqueadas Pensei o mesmo tesouralhas lindas, águas salgadas E o airos e mameidinha, a de um lar o segundo Era a mais linda sardinha, que vinha naquele cadu Não fui divida na praia, nem na lota sem zaragada O meu amor de Ataleia me deu-me na sua lata Os unhos de alma sereira, frases que o povo adirinha Eu já sei que sou pequena, pequena como a sardinha Sardinha da minha casa, sou muito fresca e viçosa Mas quando sou posta em braço, sou muito feliz e saborosa E soeirosa e mameidinha, a um lar o seu Era a mais linda sardinha, que vinha naquele cadu E na fogueira da vida, assada no matrimório Matrimório agora é que faz joelho É quando a gente fica viúvas, agora não há pilinhas Já nem pago o amor de Deus, se não está dispassado Agora nem direito ao subsídio deles E também por ser papada da anoite de zero E tanto, 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 vou ter que esperar mais uns meses Mas eu não me encoem em plantes e tudo E na fogueira da vida, assada no matrimonio Dona-lhe à brava Ele que vem por cento Papada dele, noite de seto Tanto, tanto, tanto Tanto, tanto